Esse é o DJ Vitinho Putaria Equipe Suspense Boladona A número 1 da piranhagem Piranhagem O piranha, o piranha, o piranha, o piranha, o piranha, o piranha, o piranha Toma, 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 toma E a cabeça da piroca Bota a mão na minha piranha Bota a mão na minha piranha Bota a mão na minha piranha Capunheta com meu pau na p*** Brindadeira 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 É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas Tudo com dois anos sucesso, lança vira vida Verdadeira máquina de estourar música na internet Bem viciado Aqui no Turano não vinha safada, vamos dar vinha que a hora é essa Já troca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Se já troca no pau, tereca Hoje é a troca do Turano, nossa vida Se joga, se joga, se joga no pau, piranha Se joga, se joga, se joga no pau, piranha Na hora vai, 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 vai em você Eu vou loucar, esse gêmeo baixinho pra ninguém perceber Na hora vai, 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 vai em você Na hora vai, 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 vai em você Esse é o Tietê e Vitinho Puta aí Só, 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 só vinha se doer pode gritar Só, só vinha se doer pode gerir Eu vou botar meu pau em você Eu, 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 eu vou botar meu pau em você Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na pauta 30 do pão, na pauta 30 do pão Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Eu vou sentar na pica e quando eu quero Ai, tá difícil de me controlar Uh, jeito de safari abusado Só numa perfeita pra poder me penetrar Quando o gás passar no baile ela joga xereca Não resista, ela joga xereca Não resista, ela joga xereca Não resista Cavucado 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 Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Pode espranar, pode espranar, mas piranha que nós tá aí que ele pique mesmo Que tem vitinho, piscipo de buceta Tropa do turano, é o bisco Sobe com as tuas amigas Senta com as tuas amigas É bola com as tuas amigas Desce com as tuas amigas Vai sentando, vai sentando Vem bolando, tem gosto doze sem parar Vem sentando, vem bolando Tem gosto doze sem parar É bola com as tuas amigas Desce com as tuas amigas Sobe com as tuas amigas Tchenta pibe Tchenta pibe Tchenta pibe Baia o dogemo do too documentaries Me dá pra caralho Bita Capiroca, Vem por cima, Vem por cima e Vem por cima e privar Vem por cima e inventar Vem para a capiroca Vem por cima e..... Vem para Capiroca, Vem por cima e..... Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapão, vem mete forte Forratin vem mete forte Bota na minha pancetinha Porra, 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 porra Gosto, quando tu brinca, 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 brinca com meu p... E robe na pica, e robe na grobe na pica E desce na peste, na peste, na peste, na peste, na peste, na pica E desce na pica, e desce na peste, na peste, na pica E de quatro na vinha jogando bumbum E na vinha safada, hoje um ponte de gravida Onda, onda forte nela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica Quem não, quem não pode, show Toma na fuça sua filha da puta Toma na fuça sua filha da puta E aí E aí E aí E aí E aí tá Margeito, puto que o exército já me decayam PG kom DevelopMill Agora quem não acha vai sumir E aí Opa ali da formiga, filha, chore, mãe não ouve Opa ali do turano, filha, chore, mãe não ouve Tá preparando tudo bem com a sereca, 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 sereca Tudo tá pronto pro cú, tudo tá pronto pro cú, tudo tá pronto pro cú Toma na, toma na pepe, toma na pepe, toma na, toma na pepe, toma na pepe Senta, senta na pica torta, senta na pica torta, é hoje que tu vai ver que meu pau é o melhor Rebola, 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 rebola O mãe me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Assumo dessa tabacada, tu vem me foder também Assumo dessa tabacada, tu vem me foder também Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Isso a Globo não mostra Lugar de Alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é de Jevitim pra caralho Peita!